Tem que controlar o acelerador pra mim! Isso é impossível! Passe no meio dos meus braços e controle o acelerador! Ai, que merda! Manda o discerchar, vire para a direita! O quê? Pres... Dois... Dez! 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 Ja! Ai, graças a Deus, você é o bombeiro aquático? Onde estão suas amigas? Eu não sei. Fique quieta aqui, tá? Não se mexa. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não ouvindo! Vai pra frente do barco! Estamos chegando! Ai, meu Deus! Por favor! Por favor! Grit! Bombardo! É por aqui! Pela frente! Droga! É uma garota presa na frente do barco! Tem fogo demais! Não dá! Que músculo! CJ! Tudo bem, Guapo. Se me quiser, sou toda sua. Pero rápido, porque o barco está em chamas. Uma outra hora. Não! Calma, você não sei. Você também consegue ouvir? Nós também! A minha filha já está refogando! Por favor! Por favor, aqui! Ai, meu Deus! Por favor! Por favor! Não vá pra debaixo do fogo, Brody. Espera! Aqui! Por favor, por favor! Por favor! Alguém me ajuda! Segura a minha mão. Confirme. Está ferida? Não. Ótimo. Eu também. Segura firme. O quê? CJ! Bom bordo! Moça, está tudo bem? Me ajuda! Você está bem? Está bem? Eu também. Eu também. cruza! Ai, meu Deus, você está bem? Foi um plano muito bom ver o fogo e depois nadar na direção dele. Você se importa comigo? Eu me importo com você? Sai desse barco, Reed. Transcrição e Legendas Pedro Negri